Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado. Airdrop da Hamster Combat e listagem em várias corretoras. Já tem data, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te falar quais são essas corretoras e qual que é essa data do tão esperado airdrop. Bom, é bem fácil de jogar o Hamster Combat. Ele está nessa onda de tap to earn, que é joguinho que você vai ficar quase arrancando o seu dedo ali para clicar o máximo possível na tela, para ganhar o máximo de tokens que você conseguir. Ele veio junto com essa popularidade da Notcoin. Foi a moeda que começou a expandir esses joguinhos de tap to earn. E aí tem coisas bem interessantes para vir aqui na moeda. Os principais, a distribuição do airdrop, que as pessoas estão jogando já há vários meses. E finalmente chegou a hora dessas moedas que eles estão ganhando no jogo terem algum valor, que por enquanto não tem. Outra coisa interessante é que eles querem lançar o jogo na App Store e no Google Play. Por enquanto, é somente no Telegram. É uma moeda que está no ecossistema da Tom, que está crescendo bastante. Eu já falei da Notcoin, posso fazer um vídeo sobre ela. Se vocês quiserem, comenta abaixo se você quer um vídeo sobre a Notcoin, que realmente liderou essa onda. E a Hamster Combat está ainda mais popular do que a Notcoin. Então, tem outras moedas aqui nessa matéria da Koengeko. Mas, em termos de jogos, realmente a Hamster Combat está muito na frente. Está muito popular esse joguinho. Tem o pessoal fazendo coisas absurdas para conseguir ganhar o máximo de moeda possível. Tem uns vídeos bem engraçados. Depois vocês podem pesquisar no YouTube. Bom, foi lançada no dia 25 de março essa moeda. E a galera está jogando desde então, justamente pensando nesse airdrop. Estão coletando o máximo de moedas possível para ver o quanto que eles conseguem ganhar aí no airdrop, que já tem data marcada finalmente. Então, é bem simples. Você entra lá no Telegram e consegue jogar pela Tom Network. Está crescendo bastante também. É uma moeda que vocês têm que ficar de olho. Caiu muito também. Pretendo fazer um vídeo de Tom. Na minha opinião, é uma das grandes oportunidades que o CEO lá do Telegram foi preso. E aí, a moeda derreteu. E é uma das grandes oportunidades para esse ciclo. Mas, eu vou deixar esse papo para o próximo vídeo. E agora, vamos sem mais enrolação. Estou aqui no CoinMarketCal. E esse é um site bem legal, inclusive. Eu recomendo que vocês deixem nos favoritos. Porque esse site tem as principais coisas que acontecem com as moedas. Então, você pode acompanhar aí as grandes atualizações. Como, por exemplo, a atualização da Matic Polygon. De sair de Matic para Paul. E aí, eu vou fazer um vídeo também. Talvez, quando você for assistir, já está até no canal. Mostrando o que você deve fazer para fazer essa conversão de Matic para Paul. Mas, a data está aqui. 26 de setembro. Então, lançamento do token, finalmente. Ticker HMSTR. Então, vai ser lançado com um airdrop para quem está jogando já há bastante tempo. Então, o pessoal que está jogando, mesmo sem o token ter nenhum valor. Finalmente, vai acontecer o seu airdrop no dia 26 de setembro. E aí, você já vai poder pegar essas moedas que você ganhou. E já vai poder depositar na Bitru, na Bitget e na Bybit. São as três corretoras que a moeda vai ser listada inicialmente. O que é muito interessante. Principalmente, se tratando aqui de Bybit. Que é uma top 10 do mercado. As outras corretoras são grandes também. Mas, a Bybit é ainda maior. Dessas três, a que eu mais gosto é a Bybit. Eu vou deixar o meu link da Bybit aí no comentário fixado. Para você já abrir a sua conta. Mas, as outras corretoras também são boas. E aí, uma grande expectativa também para essa moeda. É ela ser listada em outras corretoras depois. Binance, por exemplo. Pode ser muito interessante. Lembrando que corretoras, elas não se importam com fundamentos das moedas. A maioria dessas corretoras, elas cobram um valor bem alto ali. Para você listar o seu projeto. E aí, tem, lógico, alguns critérios. Mas, eles não se importam se tem fundamento ou não. E, no final das contas, isso não importa muito no mercado cripto. Eu já fiz um vídeo sobre isso também aqui no canal. Você pode pesquisar. O que importa é momento. Eu acho essa moeda aqui uma grande shitcoin. Não compraria, eu acho. Tem que ver mais informações. Vou esperar o lançamento para ver se vale a pena ou não. Mas, é tendência. Da mesma forma, quando a SLP lá do Axie Infinity explodiu. Aquilo ali também não valia nada. Era momento de mercado. Estourou. Aconteceu a queda. E nunca mais voltou para o top story. Que nunca mais vai voltar. Então, isso pode ser uma grande onda desse ciclo. A própria Notcoin também. Você pode investir na Notcoin. Ao invés da Hamster Combat. Ou nos dois. Se você quiser. Mas, isso aqui tende a ser uma onda muito grande. Porque é muito fácil para você colocar os usuários para jogar. E eles jogarem. É muito fácil. Você só precisa ficar batendo no seu celular para ficar ganhando moeda. Então, eu joguei bem fácil. Então, tira aquele problema que teve no ciclo passado dos jogos. Porque você precisava ter uma metamask. Você precisava saber conectar essa metamask ali no jogo para poder jogar. E depois pegar esse dinheiro que estava ali. Que você ganhou. E converter para, por exemplo, o SDT. Depois para converter para real. E aí trazer esse real para a conta bancária. Milhares de passos. E aí que está a beleza. Da Tom Network. Trouxe esses joguinhos para algo que as pessoas já usam. Que é o Telegram. Então, eu vejo isso aqui como uma grande tendência. Mesmo que é uma shitcoin. E que pode ter uma inflação absurda nisso daqui. Porque o grande objetivo disso aqui é ganhar moeda. E provavelmente isso não vai ser sustentável. De as pessoas ficarem batendo na tela. Ganhando moedas infinitamente. Não sei se vai ter um limite. Mas até onde eu sei não. Inclusive você pode comentar. Se você tiver mais informação sobre isso. Mas pode dar uma inflação absurda. Igual a SLP. E quando o pessoal não tiver mais interesse. Ou surgir um outro joguinho melhor. As pessoas vão migrar. E é assim que é o ciclo. Talvez você goste de Hamster Combat. Está irritado pelo que eu estou falando. Mas é a minha opinião. Eu já estou no mercado há bastante tempo. Eu vi isso acontecer. Lá na Axie Infinity. Todo mundo está montando escolinha. E todo mundo querendo ganhar aquele SLP. Mas quando viram que o sistema realmente era insustentável. Todo o negócio lá desabou. E nunca mais voltou. Até mesmo a Axie Infinity. Provavelmente o token AXS. Nunca mais deve voltar para o topo histórico. Então momento de mercado. Se você ver que isso aqui está com bastante potencial especulativo. Você pode entre aspas fazer uma fezinha. Para ver o que você consegue tirar de lucro. E não se apegar. Não se apega a isso aqui. Você pega seu dinheiro. Lucrou. Tchau. Isso aqui não vale nada. Isso aqui é shitcoin de ciclo. Aproveite. Se isso aqui for uma tendência mesmo. Se é tap to earn. Aproveite e ganhe o seu dinheiro. E seja feliz. E aí. Assim. O que eu vejo acontecer. E eu vi isso acontecer com vários projetos recentemente. Tem o lançamento do token. Ele passa por uma pré-venda no momento. Isso aqui vai ser um airdrop. Então não vai ter pré-venda. O token é lançado. Abre aqui a possibilidade de depositar nas corretoras. E depois a negociação. O pessoal vende tudo. A maioria. Até mesmo com a DOGS. Que é uma outra moeda. Uma meme coin. Da Tom. Que inclusive eu ganhei esse airdrop. Não vendi ainda. Mas a maioria da galera que eu conheço. Pegou a moeda. Na hora. Vendeu. E não quis nem saber. Então. A pressão de venda disso aqui vai ser enorme. Então até para quem. Quer comprar esse token. Que talvez não participou aqui. Não jogou muito. Então não vai ter muitos tokens. Espera essa pressão de venda inicial. Espera a moeda alcançar ali um suporte. Descobrir um suporte. Porque não tem gráfico. É o primeiro momento ali de negociação. Espera essa moeda alcançar aí um suporte de preço. E ver o momento do mercado. Se o Bitcoin estiver desse jeito aqui. Derretendo. Dificilmente moedas como essa daqui. Vão subir. Então esperar o Bitcoin ficar mais forte. E aí sim você pode entrar. Para especular nessa moeda. Minha opinião é essa. Acho que isso aqui pode ser uma coisa muito interessante. Um momento interessante nos jogos. E pode ser até revolucionário. Porque como eu falei. A dificuldade que as pessoas tinham de fazer ali. Os joguinhos play to earn. Você jogar para ganhar. Muitos passos. Criar carteira. Conectar. Enfim. Muita coisa para fazer. Agora a Tom Network resolveu esse problema. Então isso pode ser uma tendência muito interessante. Não somente na Hamster Combat. Mas para outros joguinhos também desses daqui. Então fique de olho. Não só o Tap to Earn. Que é o estilo de jogo aqui da Hamster Combat. Mas também outros tipos de jogos. Fique de olho na Tom Network. E na minha opinião. Agora falando do ecossistema da Tom. Na minha opinião. É uma das grandes promessas. Para esse ciclo de alta. Eu acho que a Tom. Pode ser uma moeda que vai surpreender muito ainda. Ela já surpreendeu. Já está aí top 10. Provavelmente saiu. Porque teve uma grande correção. O CEO do Telegram foi preso. Então isso aí afetou muito a moeda. Mas promete bastante. Eu já tenho Tom. Eu acho muito interessante. Pretendo fazer um vídeo melhor. Falando sobre todos esses projetos interessantes. Que estão aí na rede da Tom. A Dogs. A Hamster Combat. A Notcoin. Fazer um vídeo aí. Porque eu acho que a Tom ainda tem bastante potencial. E por isso que eu já tenho Tom. Não é uma recomendação. Nem a Hamster. Nem a Tom. Mas a Tom. Dendo uma grande valorização. Esses projetos. Devem ir logo na sequência. Quando o Bitcoin se recuperar. É claro. Então. Resumão aí para vocês. Na minha opinião. O Hamster Combat. É uma shitcoin. Não tem fundamento nenhum isso aqui. Provavelmente não é sustentável. Eu preciso ver mais detalhes. Mas provavelmente não é sustentável. Pegando o que eu já vi. Aqui no mercado. Qual o objetivo do jogo. Não é a pessoa se divertir. É ganhar tokens. Para ganhar dinheiro. E se tiver tokens ilimitados. Ou uma grande quantidade. Isso aí vai ter uma inflação gigantesca ali. E isso não se sustenta. Só se sustenta num ciclo de alta. Onde a euforia está grande. As pessoas estão comprando qualquer coisa. Então. Subindo a Tom. Vai carregar a Dogs. Vai carregar a Notcoin. Vai carregar a Hamster também. Então. Se for uma tendência legal. Se for uma onda boa. Surfa. Eu provavelmente irei surfar também. Talvez não na Hamster. Mas com a Tom e a Dogs. Que eu tenho. Não pretendo vender tão cedo. Então. Surfe as ondas. Não se apaixone. Mas tem bastante potencial. Apesar de ser uma shitcoin. Tem bastante potencial especulativo.